Música Durante a Comissão de Constituição e Justiça, dessa terça-feira, foram aprovados projetos de lei de incentivo fiscal para a cooperativa de energia elétrica e também um projeto com dar atento para a saúde das mulheres grávidas que se encontram no sistema prisional ou em centros sócio-educativos. O projeto de lei de incentivo fiscal relatado pelo deputado Pepe Colasso tem como pauta a redução de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de cooperativas de energia elétrica, que atuam principalmente nas zonas rurais de Santa Catarina. O projeto é uma forma de apoiar as cooperativas e também se igualar ao incentivo fiscal concedido a Celesc. Primeiro, parabenizar o deputado José Milton Schaeffer, que é o autor desse projeto de lei tão importante que beneficia, que dá oportunidades para que as cooperativas de eletrificação rural tenham a igualdade junto de concorrência que a Celesc tem. Então, a gente sabe que o Estado de Santa Catarina tem um grande número de cooperativas, ele tem essas características de cooperativas de eletrificação rural, por isso esse projeto, para que ela possa dinamizar os seus investimentos. Esse projeto prevê uma redução do ICMS quando da ampliação da rede trifásica e só durante esse momento de construção, de ampliação da rede trifásica ele vai ter esse direito à redução de 20% e de 50% também quando for para a construção de novas subestações e de outras questões de investimento. Os deputados da comissão também aprovaram um projeto de lei que assegura o atendimento ginecológico às gestantes que se encontram sob a tutela do Estado em presídios, penitenciárias e centros de atendimento socioeducativos. O parecer pela aprovação foi do deputado Fabiano da Luz. Nós fizemos uma diligência, a Secretaria de Segurança Pública, a Comissão de Direitos Humanos, todos os órgãos dos quais nós diligenciamos, relataram ou se manifestaram pela aprovação ou não, ou não contrariedade ao projeto. Por esse motivo que nós também entendemos que é uma questão humana dar às mulheres esse direito de terem um acompanhamento ginecológico sim, para que a gente pense na saúde das crianças que vão nascer e por isso que o projeto foi aqui aprovado por unanimidade.